Quem imaginaria que a rotina estressante de um hospital serviria de combustível e repertório para a internet? O mineiro Bruno Baroni não só pensou nisso, como também colocou em prática. Durante a atuação dele como médico na pandemia, produzia conteúdos para as redes sociais, trazendo de maneira leve e engraçada situações cotidianas dos ambulatórios e principalmente da vida dele. Rapidamente, então, ele viralizou. Atualmente, são quase 2 milhões de seguidores em uma única rede social e milhares de views. Se antes o médico passava despercebido por um corredor de ambulatório, não pode se dizer o mesmo agora. Tamanho sucesso fez Bruno mudar alguns planos e ele já está de Mala e Cuia para São Paulo. O que será que ele vai fazer lá, hein? Vamos saber disso e muito mais agora no Palavra Cruzada. E a jornalista convidada para o nosso bate-papo é a Ana Cecília Rezende. Ela tem mais de 20 anos de experiência na área de comunicação empresarial, em projetos de relacionamento com a imprensa e públicos diversos, incluindo capacitação de porta-vozes e gestão de crise. Atualmente, faz parte do time de imprensa da maior produtora de aço no Brasil. Paralelo a este trabalho, desde 2018, Ana empreende no Instablog ABH e no portal Over60 sobre economia prateada e envelhecimento saudável. Boa noite, um prazer ter vocês aqui. Bruno, já está de Mala e Cuia para ir embora? Ai, eu estou. Você me chama, já estou indo para São Paulo. Parece que é uma coisa meio que... Como diz, espiritual, uma despedida de Minas, né? Eu estou me sentindo uma despedida boa. Exatamente, porque a semana que a gente queria que você viesse, você já estaria em São Paulo. Não, me chama antes. É verdade. Eu falei assim, gente, vamos ser rápido, que eu estou me lidando com pintor, mudança, caminhão. Ainda bem que foi tudo hoje. Bruno, você é muito jovem e você começou na pandemia com essa história de rede social, porque você falou que tinha mil seguidores ali só para ver a vida do povo mesmo. Como é que foi isso? Eu gostava de uma fofoca, sabia? Só tinha Instagram para olhar a vida dos outros, dar uma curtida, postar uns stories, aquela coisa que era antiga do Instagram. Dan, depois, minha filha, eu sei que eu entrei no TikTok, eu sempre fui o engraçado da turma, sabe, Dani? A amiga minha falava assim, olha, pandemia está aí, não temos que sair de casa, não pode fazer nada. Grava vídeos, é engraçado. Vai que, né? E acabou que o que virou uma profissão. Foi, deu certo. E como é que está essa história da medicina? Porque você, na pandemia, já era médico, atuou na linha de frente, tinha todo aquele desafio como profissional da saúde e mesmo assim ainda conseguia dar uma viajada, assim, porque é um período muito difícil que a gente passou, né? Sim, completamente. Eu comecei mesmo na internet, faltando seis meses para formar. Então, eu já entrei como médico já inserido na internet. Então, eu falava vídeos, não tinha nada a ver muito com saúde quando eu comecei mesmo na internet. Eu falava da minha vida no exterior, falava do meu cotidiano na faculdade de medicina. E aí, quando eu me formei, me vi naquele momento de pandemia, eu como médico na linha de frente, eu falei assim, gente, está rolando muita desinformação na internet, está rolando muita fake news, está rolando muita gente falando coisas que não sabem, que não tem autoridade para falar. E eu me vi ali como um influenciador digital, com alcance grande, um médico de linha de frente. Eu vou falar. Eu vou começar a falar informação, eu vou começar a informar sobre saúde, sobre vacina, eu vou falar sobre como que está o plantão, como que estão os pacientes. E acabou que tudo casou, porque eu consegui trazer uma leveza para a saúde, porque a televisão era só coisa ruim. É. Você lembra disso? Eu queria acessar e ver coisas boas, serviço, mas uma gracinha, uma verdade. E era um trabalho difícil, trazer a leveza para esse assunto que era tão pesado que era a pandemia. E eu queria trazer isso, eu queria tentar mesclar essa leveza com o que estava acontecendo no mundo. É porque a medicina, de modo geral também, ela não precisa ser chata, não precisa ser confusa, não precisa ser difícil. Todas as vezes a gente, como jornalista, eu e Ana... A gente vai entrevistar um médico, a gente fala, vamos fazer de uma linguagem simples, e acho que você conseguiu transformar isso, né? Ai, graças a Deus. Agora com a história da dengue também, você... Né? Exatamente. O que o povo está gostando de ver? Então, atualmente a gente já mudou, né? A gente, a Covid foi embora, mas a gente não está livre de doença. Nunca estaremos, né? Você viu como é que está a dengue atualmente, né? E eu estou vendo, gente, cada coisa, cada desinformação sobre a dengue na internet, e eu vejo que os médicos tentam ajudar, de certa forma, né? Querendo ou não, qualquer ajuda é uma boa ajuda. E, gente, eu fiquei pensando, gente, vou falar um pouco de dengue, porque ninguém está falando normal, ninguém consegue conversar com a câmera como se estivesse conversando num bar. Como se estivesse conversando com um amigo, um colega que não seja médico. Porque o grande problema do médico é achar que todo mundo é médico. É achar que todo mundo tem um diploma de medicina. Entendeu? E começa a falar termos, começa a falar nome de remédio, começa a falar classe de remédio. E eu estou assim, gente, vamos com calma. O que é que pode, o que é que não pode. O pessoal só quer entender o que está acontecendo, entendeu? E aí eu tentei fazer um vídeo sobre isso, alertando o pessoal da dengue, falando quais medicações que não podem ser, não podem ser, não podem tomar, entendeu? Comecei a falar tudo isso que está acontecendo. E, graças a Deus, bombou esse vídeo. Deu para mais de 3 milhões de acessos. Pelo menos eu ajudei, alguma pessoa eu ajudei, creio que eu, né? Não, com certeza. Na LC, vamos lá, trazer uma pergunta aqui para você. E os médicos, você falou que você tem traduzido as coisas, né? Para os telespectadores, ou para quem te segue. Para o coloquial, né? Isso. E os médicos, tem médico bravo com você? Te contar que tem de tudo nesse mundo, né? Sempre. Não, e o pior que me coloco numa saia justa, Ana Cecília, teve uma vez que eu conheci Drauzio Varela. Maravilhoso. Imagina isso. Maravilhoso. Eu estava conhecendo Drauzio Varela por causa de um contrato que eu tive, de uma publicidade que eu estava fazendo. Então, eu estava num evento, num congresso, e acabou que rolou deles juntarem eu, que era o garoto propaganda do evento, com um palestrante principal. Gente, mas eu fiquei numa saia justa. E ele, você faz o que da vida? Eu faço comédia. Gente, eu não sabia o que falar. E eu faço comédia. Deve deixar algumas pessoas irritadas? Deve. Mas que no final das contas, Mas ele sabia que você era médico? Sabia, sabia. Morri de vergonha, mas eu falei que eu era comédia. Eu falei, você é médico também. Mas, com certeza, tem os dois lados. Tem. Mas no final das contas, cada um está com a sua profissão, e eu estou feliz com o que eu faço. Por máximo que eu possa estar incomodando certos médicos, eu sei que eu estou trazendo informação na casa das pessoas, e ao mesmo tempo, eu trago diversão e leveza na casa das pessoas. Isso, para mim, já é o suficiente, sabe? Você comentou que tem uma amiga, que você sempre foi o engraçado da turma, você sempre foi essa criança, na sua casa, de onde veio a vontade de ser médico? Você tem algum exemplo em casa? Como é que é a sua família? Então, a medicina está inserida na minha família, assim, loucamente. O meu tio é neurocirurgião, o meu irmão é psiquiatra, a minha cunhada é gastroenterologista, meu primo é radiologista, a medicina já está na minha família. Eu falo que a medicina foi um sonho de adolescente, pré-adulto, que eu estava, eu tinha uma aula nos Estados Unidos, quando eu morava lá fora, que chamava Human Biology, Biologia Humana, que era uma aula da faculdade de ciências, que você tinha um contato com a universidade. E eu via, cada coisa que me apaixonei, histologia, anatomia, eu me apaixonei, eu falei assim, eu quero medicina, realmente eu quero seguir essa veia. mas o entretenimento é o sonho de criança, entendeu? E acabou que quando eu me formei, eu consegui juntar os dois. Então assim, você está com os dois aí. Estou com os dois. Mas segue na profissão. Sigo nos dois lados. Conta para a gente, né? Segue na profissão, vai deixar o outro lado. Vai fazer, está fazendo uma especialização. Estou, estou fazendo pós de dermatologia, atualmente. Estou atuando na área, atendo algumas vezes na semana, mas realmente estou focado nos dois lados, né? Então assim, eu estou realizando um sonho, vou ser sincero. E vou te contar que quando criança não era assim. Não? Você era mais tímido? Era tímido, era timidozinho. Não era muito engraçado, as pessoas não entendiam a minha comédia, o meu humor. Eu era o que soltava uma piada, mas ninguém ria. Me achava estranho. Era uma piada só sua. Era uma piada só minha, que eu descobri que muita gente me acha engraçado. Então a gente não pode só botar na nossa cabeça que ninguém me acha engraçado. Não, gente, no mundo tem tanta gente. Com certeza. Exatamente, para todos os gostos. Alvos de galinha só existem para acabar com a sua saúde. Então joga isso no... Tapioca só serve para engordar. Pão é muito melhor que tapioca. Você compra tapioca por quê? Faz a tapiar, né? Queijo de vaca inflama, gente. Queijo de vaca inflama o corpo inteiro. E quando você conseguiu atingir mais números, mais pessoas, como é que foi a reação na sua casa, da sua mãe principalmente? E fala assim, gente, meu filho, mas você não ia fazer medicina, o que você está fazendo em rede social? Gente, toda a família faz isso em Natal. Não faz? A tia fala assim, gente, mas para que você fez seis anos de medicina? É... Fazendo vídeo na internet? É uma pergunta, né? Assim... Não, mas realmente... Eu não gostava tanto, meu filho, para passar. Para ir. Mas na minha família, todo mundo sabia que eu tinha essa... Essa vontade. Artística, né? Que eu sempre quis fazer comédia. Todo mundo sabia que eu gostava de entretenimento. Então... E tudo aconteceu muito rápido, Dani. Tudo foi muito rápido. É, quatro anos, né? Se eu vou pensar... É, foi em quatro anos. Eu estou até hoje em quatro anos na internet. Informação, né? Eu comecei mesmo. No quinto vídeo que eu postei, já tinha atingido um milhão de visualizações. Um monte de seguidores aumentando minhas redes sociais. Então, minha família já estava começando a sentir alguma coisa vai acontecer. Então, foi meio que natural tudo isso acontecer. Tanto que eu formei já com alguns contratos para fazer de internet. Então, já foi aceito o trabalho de internet. Depois que o dinheiro entra... É, aí está tudo bem. Está tudo certo. Entendeu? E como é que está essa parte? Porque agora você está indo embora. Sim, estou indo, deixando Minas. Mas não deixando por 100%, gente. Vou voltar sempre, Fábia. Fábia, minha mãe. Fábia, eu estou voltando, tá? Uma vez por mês, no mínimo, eu prometo. Mas é o seguinte, eu tenho que ir para São Paulo, gente, porque atualmente eu estou tendo que ir para São Paulo pelo menos duas vezes no mês. E então, chega a ser apertado para a saúde mental e física. Eu tenho que pegar um ônibus porque, geralmente, eu vou com o Marcelo e o Marcelo, meu noivo, ele morre de medo de avião. Então, vamos de ônibus. Aí vai, pega a noite. Ah, meu Deus, ainda tem isso agora. Tem isso. Pega a noite, chego lá às seis horas da manhã, fico dois dias e volto no dia seguinte. Já estou trabalhando no outro dia. Rotina punk. Não, não consigo. De plantão. Não consigo. O que é mais apertado? As viagens ou plantão? Ai, gente, a saia justa de draus e varela. E aí, você optou realmente, agora, apesar de não abandonar a carreira de médico, você optou por se dedicar a esse sonho porque você viu que funcionava. Sim. Que era uma coisa que aliava também a sua credibilidade, porque você conquistou isso por meio da medicina. Total. Eu penso que é o seguinte, eu estou lutando ainda com o sonho da medicina, eu ainda estou perseguindo esse sonho, estou fazendo minha pós-graduação em dermatologia, e eu estou focando nisso também, mas eu não quero desistir desse meu sonho de entretenimento porque eu sinto que eu estou chegando num ápice que eu não posso perder essa oportunidade. O cavalo passa, a gente não pode deixar de pular em cima dele. Com certeza. Sabe? Então, se eu vejo que a minha vida está mudando para lá, que as coisas estão acontecendo lá, eu tenho que dar uma chance para São Paulo para ver se realmente as coisas vão crescer do jeito que as pessoas estão me contando que lá as coisas crescem. Porque, querendo ou não, lá é a cidade, é a capital de todas as sedes das maiores marcas, onde realmente os eventos, todos os influenciadores estão lá, os artistas estão lá. O networking em São Paulo é diferente, né? Vocês tendo uma sede, uma casa em São Paulo, ter onde ficar, né? Eu acho que é o diferencial. Bruno, vamos falar da rotina, né, Cecília? Porque a gente fica curiosa para saber do dia a dia. A gente acompanha tantos influenciadores, né? Pois é, a gente quer saber como é que você faz. Você posta todo dia, você tem orientação, como é que você está fazendo aqui em BH e também como é que você vai fazer lá. Tem agente, tem ajuda. Ana Cecília, sabe como é que eu tenho ideia? Eu peço adeus todo dia, sabia? Tem pauta, né? Uma coisa que a gente quer saber. Não, todo dia é um dilema isso, sabe? Porque o pessoal acha que a gente tem ideia para tudo. Que a gente tem ideia para 10 dias, que se eu viajar agora para Cancun, 10 dias eu vou ter 10 dias para... Gente, não. Se eu sair de casa agora, eu não tenho vídeo para postar. Porque eu gravo aquele dia ou que eu vou postar aquele dia. Seguinte, atualmente sou eu que edito, gravo, figurino, sou figurante, roteirizo e posto. Meu Deus, você arrasa muito. Eu estou tudo sozinho. Seguidor. É, hoje em dia eu tenho uma agência que está atrás de mim, que é a Gaia. Adoro o pessoal da Gaia. Eles fazem mais a parte burocrática e contratual. Então, é onde que eles fazem o contato da marca. Eles fecham o contrato com alguma publicidade. Eles correm atrás de publicidade, de alguns contatos. Eles fazem essa parte mais por trás. Agora, a parte de produção de conteúdo, a produção criativa. Definição da sua... Exatamente, pauta. Aí é tudo eu. Eu edito. E eu gosto de ser eu, sabe? Eu acho que quando a gente edita, a gente coloca aquele sabor no vídeo. É um pouquinho. Sabe, aquele tempero pessoal, sabe? E eu acho que a edição faz parte da comédia, entendeu? O jeito como você edita, o jeito como você faz os cortes, o jeito como você produz, traz a comédia. Às vezes é engraçado, mas se você não souber editar, o vídeo ficou horrível. É, corta. Você tem um termômetro em casa? Marcelo, sua mãe, seus irmãos, seus sobrinhos? Termômetro em que sentido? Alguém assiste antes? Isso não tá bom. Então... Isso ficou muito bom. Vou te contar essa. Mas depois você tem que contar o bastidor que você ficou devendo. Verdade, eu fiquei de contar essa. Geralmente, quando eu falo de algum assunto muito polêmico, eu mostro o vídeo pro Marcelo. Marcelo é meu noivo, pra quem não sabe. E médico também. E médico também. Então ele tá ali no meio pra saber se tá errado o que eu tô falando ou não. Então assim, moço, será que isso aqui é muito problemático? Não, Bruno. Corta isso, edita, fala isso. Ah, então ele é o editor. Então não vai pro olho e a olho. Ele não é o editor, ele é o cortador. Ele me corta. É, o editor. O editor é que corta tudo. Ele me poda. É. Ele me poda. Entendi. Mas assim, eu penso eu que em São Paulo vai continuar dessa maneira. Claro que eu penso que se chegar numa proporção muito grande, eu vou ter que começar a contratar alguém pra me ajudar a editar, que é o que eu acho que vai acontecer por agora. Entendi. Mas é uma coisa boa. É uma coisa boa. Mas eu tenho medo, sabia? É, de ficar longe. Eu tenho medo de não te perder o meu tompeiro. O meu tompeiro, sabe? Pelo menos, tem muito editor maravilhoso, gente, mas eu fico com medo ainda. Sabe quando você faz um bolo e tem medo de passar a receita? Será que vai ficar igual? Não fica não. A gente tá na televisão, a gente sabe que tem gente que vai... Vai fazendo jeitinho. Você põe seu pó de pirling-pim-pim no final. O dirig-down. É. É. E me fala aqui uma coisa. O que que as pessoas mais... O que que você já percebeu no seu conteúdo que as pessoas mais gostam, que é o que te dá resultado imediato? Fala, nossa, quantos milhões de visualizações em poucas horas. O que que o povo mais gosta de ver? É o seu dia-a-dia? É a rotina de hospital? É paciente? É o quê? Atualmente tá sendo creme de pistache. Ai, é o assunto, né? O tanto que eu falo de creme de pistache, review de creme de... Passou, parou, entendeu? Que eu falo de saúde e comédia. Aí eu fui fazer um vídeo sobre comida. Minha filha, eu só sei que o pessoal não para de mandar fotos de pistache, creme de pistache. Mas agora pulando isso, eu falo muito... O que bomba muito é quando eu falo alguma, realmente, alguma informação de saúde. Quando o vídeo tem uma informação dentro, mesmo que seja, assim, um nuance... A dos remédios, né? É, a da dengue agora bombou. E também quando eu faço muito... Quando eu faço skets, skets de vidas de profissionais da saúde, nossa, bomba. Quando eu faço um skets de comédia mesmo, nossa, bomba muito. Você percebeu que as pessoas, elas estão um pouco cansadas de... A gente brinca de só dancinha, que elas querem consumir coisas consistentes, conteúdos de verdade. Você já percebeu isso? Eu percebo, mas eu vou te falar que o pessoal da dancinha... A dancinha é de muitos influenciadores que fazem muito isso. E é disso que eu... Você tocou num ponto forte agora, porque como eu conheço muita gente agora, eu conheci muita gente no meio dos influenciadores, eu vejo que, assim, realmente a dancinha dá muita visualização? Dá. Mas quando você tem um assunto relevante na mídia, um assunto que te traz informação, a sua autoridade na mídia, entre as imprensas e as marcas, é mais relevante. Então, você tem um contato maior com o público. Querendo ou não, você traz um vínculo maior com as pessoas que estão te assistindo. É diferente do que é uma pessoa que faz dancinha, né? É, a gente generalizou o dancinha, mas é qualquer bobaginha, né? Sim, sim, completamente. E outra coisa, você é produtor de conteúdo na figura mesmo, né? Sim, sim. Trazer pautas boas, serviços, informação. Nossa, graças a Deus, gente. Porque, assim, o que é difícil é ter pauta, viu? Nossa Senhora, vamos ser sinceros? Escrevi assim, o que eu vou gravar hoje? Eu não tenho a menor ideia. É, porque tem muitas receitas na internet, né? Nossa. Planeja o seu mês. Eu vou te ensinar a postar... As vendas, né? Todos os dias. De produtos. Vocês vão no supermercado com lista de que vai comprar? Eu não vou, sabia? Eu vou no supermercado e penso que eu vou comprar na hora. Aí eu me perco, fico uma hora. Aí, por isso. O pior pra gravar pra mim é ter ideia do que eu vou gravar. Depois que eu sei o que eu vou gravar, acabou, entendeu? Taca a câmera aqui, ali, ali, ali. Se a vida gira hoje em torno do conteúdo, a gente fala, a gente brinca também às vezes, né? Nossa, a vida fora da internet dá um trabalho danado. Ou tudo que você faz hoje, você tá sempre pensando nisso porque é um objetivo de vida seu viver dessa matéria, vamos dizer assim. Sim. O pior que sim. Hoje em dia eu tô toda hora pensando nisso porque a produção de conteúdo é algo que é infinita, né, gente? Você parou de produzir alguns dias, você caiu no esquecimento. Performance. Exatamente. Tá pra baixo. Então, a todo momento eu tenho que pensar alguma coisa. Eu tô aqui comendo com você num bar, num restaurante, eu vou olhar ao meu redor, ver se tá acontecendo alguma situação pra ver se isso vai tornar uma ideia pra mim ou se isso vai fazer um vídeo ou se esse restaurante que eu tô pode virar um conteúdo ou se essa conversa que eu tô tendo vai virar alguma coisa. Então, a todo momento meu cérebro tá assim. O que que eu posso fazer? Porque, igual eu falei, eu não tenho vídeo guardado pra postar amanhã. Amanhã é o dia pra eu gravar o vídeo do dia. Então, a todo momento, a todo vapor eu tenho que pensar nisso. E eu sempre falo que a gente tem que dedicar alguma coisa que a gente gosta. E eu gosto. Querendo ou não, é algo que eu amo. Gente, fazer as pessoas comentarem, as pessoas que me mandam mensagens. Ai, gente, isso pra mim traz um calor, sabe? Que faz a gente querer continuar o tempo inteiro. Então, pra mim, é assim, eu faço com total prazer. Que tipo de marca te procura hoje, de produto? Sem falar marca, vamos falar que tipo de produto. Hoje eu tenho o Bruno como uma referência de informação, de influenciador de verdade. Atualmente, eu fecho, eu tenho muitos contratos com cursos pra médicos, cursos preparatórios de médicos pra residência, cursos preparatórios pra vestibular. Engraçado que é fora do humor, né? É, total. Mas, ao mesmo tempo, já fiz propagandas pra empresas gigantes que vendem produtos na internet chineses, entendeu? Legal. Não sei se precisa te falar nomes aqui, mas essas empresas grandes. Já fiz propaganda pra marca até de mortadela, gente. Eu amo mortadela. Vamos falar, então, da vida pessoal. Tá fazendo de comida também, né? É. Vamos falar da vida pessoal. Quem é o Bruno na vida pessoal? O que você gosta de fazer? Você tem uma rotina de saúde por ser médico? Ou você é um cara mais largado e... Como é que tá a saúde mental do influenciador? A saúde mental. Nossa, a gente tocou num ponto agora, né? O clima até pesou, ficou denso aqui dentro. Gente, seguinte, eu promovo saúde. Não quer dizer que eu tenha saúde, tá? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Gente, casa de ferreiro, espeto é de pau. É. É assim, gente. Eu não faço atividade física, não tô nem com 30 anos. Eu tenho 28 anos, a pressão já tá alta. Olha que absurdo, tá vendo? O médico que tá lá te mandando, prescrevendo receita, ele tá fazendo tudo o contrário em casa, tá? Só te conto isso. É aquele, o pneumologista que fuma, o endocrinologista que não faz atividade. Não, mas você é dermato, tá com a pele boa. Ah, não, mas isso aí a gente fica. Pelo menos isso aí a gente tá fazendo. Né? A credibilidade. É que rotina de pele não tem atividade física no meio, entendeu? Aí eu faço o mesmo que eu quero, jogo um hidratante. Não tem o que fazer comer um alface pra passar um hidratante. Entendi. E a Ana perguntou da saúde mental. Você tem ido lá no consultório do seu irmão? Como é que é? Nossa, meu irmão, né, gente? Felipe Baroni, um abraço aí, psiquiatra. Mas, gente, uma coisa também que é difícil é a saúde mental na internet, tá? Porque a todo momento é aquele medo do cancelamento, é o medo de falar alguma coisa errada. Reiters, tem? Atualmente, nem tanto, porque eu vivo muito na minha bolha. A internet é de bolhas, sabe? A partir do momento que você cria seu nicho, o seu público, as pessoas que te seguem e que estão ali só consumindo o seu conteúdo, acaba que os haters, né, que o pessoal fala, que essas pessoas que não gostam do seu conteúdo, não estão ali me vendo. Mas agora, se alguém que é um influenciador X ou alguma empresa que posta meu vídeo, às vezes pode ser diferente, ok? Toca uma outra bolha, sabe? Mas agora, atualmente, eu não tenho tanto assim, não. Graças a Deus, gente. Porque saúde mental... E amor na internet, né? Você recebe as pessoas agradecidas. Ai, muito, nossa, muito. Nossa, eu adoro isso, porque as pessoas me agradecem pela promoção de saúde, pela vacinação. A vacina do Covid, gente, o tanto de gente que eu fiz vacinar nesse Covid, graças a Deus... Por informação, né? Por informação boa. Muita gente me agradeceu. Familiares que foram vacinar por vídeos meus. Ah, achei isso incrível, gente. Mas agora a saúde mental está lá no chão. Eu vou fazer só um comentário, assim, sobre saúde física, porque na hora que eu vi a foto do Bruno atual, eu falei, gente, mas... Estou conversando com o João. Eu falei, é o mesmo, Bruno? É que minha foto é antiga, eu estava magrinho. Era de agosto a foto. A foto é que eu estava no Chile, uns 5 quilos a menos. Aqui já engordei uns 5. Foi para a bochecha, para o gogó, para a perna, para a coxa. Está ótimo. Um cara alto. Está saudável, né? Um cara de saúde, gente. Um homem de quase 2 metros de altura, né? Não pode ser magro mesmo, não. Bruno, agora você está mexendo com a mudança. Para a gente encerrar essa participação na TV, o que vai na sua mala? Ai, na minha mala vai remédio para dormir. Estou brincando. Olha o doutor Filipe lá em cima. Vai a minha cachorra, que é a minha filha, já de picom, tá? Vai meu celular com o meu carregador, que não pode cair bateria, entendeu? Vai o meu travesseiro, que o meu travesseiro não pode faltar em lugar que eu vou, sabe? E um agasalho, um bom agasalho. E os meus tênis, porque eu sou apaixonada com tênis. E a minha saúde mental, meus remédios, né? Um remédio, um cobrir-me daqui, um ali para levantar, para acordar. É tudo isso aí. E em termos afetivos, o que você leva para São Paulo e o que você acha que você traz de lá para cá? Eu levo esse calor mineiro. Eu levo esse jeito que a gente tem de receber as pessoas em casa. Eu levo esse jeito quente que a gente tem de ter as pessoas por perto. Eu vou levar isso para São Paulo, porque eu sinto que lá, o pessoal, querendo ou não, é um pessoal mais frio, né? É uma capital muito fria. Muita gente vai para trabalhar, vai para produzir, vai para ganhar. Mas eu quero lá para agregar, não só ganhar, né? Eu quero agregar família, eu quero agregar amigos, eu quero levar esse calor mineiro que a gente tem para lá. E trazer para cá, trazer esse sucesso inteiro para Minas, né, gente? Isso aí. Levar nosso nome para além das nossas montanhas. Adorei conhecer sua história. Ana, obrigado por participar com a gente. Obrigada pela oportunidade. Que isso, obrigado a você, gente. Obrigado, Dani. Obrigado pelo programa. Palavra acusada, gente. Achei incrível a conversa. Não tem mais. Ah, maravilha. Não tem mais. Conteúdo exclusivo da web. Desejo que você seja muito feliz, que você tenha ainda mais sucesso, que você conquiste seus sonhos e volte sempre para falar das nossas minas aqui pertinho da gente. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Muito obrigado. A gente vai para um conteúdo exclusivo da web agora com o Bruno para contar umas curiosidades que agora ele já soltou, que adora tênis. Vamos saber, assim, uns detalhes que ele não contou e compartilhe bastante esse programa para que mais pessoas conheçam os nossos queridos mineiros que fazem sucesso aí pelo Brasil afora. Um beijo, obrigada pela companhia. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri